Porra, aí você vacilou, hein? Tem nada não que eu finalizo pra você. Nossa, medo de tomar uma bala na cara, mano. Nossa senhora, se eu morrer agora vai ser triste. Alguém aqui, não? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, galerinha. Nossa, aquele cara tomou uma bala aqui, meu amigo. Você é louco, tio. E aí, champs? Como é que é? Tudo bom? Tudo tranquilo no mamil? Costinha? Me pegou pela costa? Não acredito. Ó, aqui é na base do hardscope mesmo, mano. Aqui não tem esse negócio aí de quickscope, não. Aqui é só hardscope violento. Ah, nem costinha de novo. Não crê, eu vou ter que apelar com vocês. Galera, vocês não ficam espertos não pra vocês verem. Vocês não ficam espertos não pra vocês verem. Vocês não ficam espertos não pra vocês verem. Meu Deus, mano. Mata o cara aí, por favor. Nossa, morreu mesmo. Mano, esse carrinho tá vindo aqui. E eu tô fora de perto desse carro, velho. Você não vai me acertar, não. Isso aí, boa. Perdemos uma B? Como é que é? Tem uns malucos ali. Bora segurar, galera. Segura, ninguém morre. Opa. Ah, mas você queria vir no soco. Aí você quer perder moral aí. Aí você quer complicar a vida. É, vem no soco mesmo. Acabou de tomar um tiro. Ó o outro, na brisa aqui. Vixe Maria. Galera, galera. Galera, galera. Ó o teammate também na camperagem. Vou camperar agora. Agora eu vou camperar. Agora eu vou camperar na violência aqui, rapaz. Não, teammate. Nossa, teammate. Você é um belo do cocô, hein. Porra, eu tô na camperagem ali. E você esperou o cara me matar mesmo. Você esperou mesmo o cara me matar, mano. E eu tô morrendo por um cara... Com habilidade questionável. Foi mal aí, velho. Mas... Infelizmente, né, velho? O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Oxi. Ô meu Deus do céu. Aí, ó. Dá licença. Boa, teammate. Nossa, os caras tão muito na brisa aqui, velho. Meu Deus do céu. Mano, eu vou pegar um streak nesses caras, velho. É a minha missão de vida. Pegar streak nesses caras. Vocês não tão entendendo. Eu quero muito pegar streak nesses caras. Nossa senhora. Já acerta esse tipo no ar, meu amigo. Ia ser a balinha, mano. Olha isso, velho. Não tem condição. O cara pulou, galera. O cara pulou, galera. E aí, cadê os malucos? Ih! Vai, teammate. Porra. Aí você vacilou, hein? Tem nada não que eu finalizo pra você. Nossa, medo de tomar uma bala na cara, mano. Nossa senhora. Se eu morrer agora, vai ser triste. Alguém aqui, não? Caralho! 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 Morri, mano. Eu sou um belo de um idiota, cara! Uma kill, mano. Faltou uma kill, mano. Fiz a limpa. Fiz a limpa no negócio. E morri na última, velho. Nossa, agora eu brisei. Agora eu brisei demais. Meu Deus, cara. Bonitinho. Foi bonitinho. Eu quero um like, hein? Eles vão ter que dar um like aí por causa desse clipe. Foi da hora. Foi louco. Galera. Por favor. Isso. Porra, e essa, velho? Caralho, mano. Tira lá de cima. Oxi. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Nossa, Marão. Boa, intervalo. Mano, na próxima eu vou pegar um streak. Mas vai ser nervoso. Vamos conferir o clipe por enquanto. Vamos conferir essa belezinha. Vamos levar um aqui. Beleza, foi um. E agora, hein? Mais um, dois. Né? Vem no soco. Mata mais um ali. Mentira, mano. Nossa, eu matei uma infinidade de gente ali, velho. Que bizarro, mano. Mas não tem problema, não. Eu vou pegar um streakão, velho. Vou pegar um streakão nervoso. Que vai subir uma galera aqui na A, ó. Nossa senhora. Mano. Mano. Eu não sei como eu consegui fugir, mas beleza. O que porra é essa, velho? Caralho, moleque. Ligeiro. Tem problema, não. Tem problema, não. Dessa vez eu vou manter. Nossa, eu não acredito nisso. Não, não. Ninguém viu isso, tá? Ninguém viu isso. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mata os caras aí, galera. Oxi. Ih, balinha. Não, não, não. Por favor. Tô fora, velho. Tô fora, velho. E aí, eu sabia. Mentira, eu sabia nada. Porra. O cara tá pegando ali na... Na malandragem, viado. Deixa eu vazar aqui. Agora eu quero pegar um streak. Dessa vez eu quero um streak. Então, sabe como é que é, né? Não pode ficar dando a cara assim. De qualquer jeito. Vou segurar. Vou segurar. Continuar segurando. Agora a gente sobe aqui com muita cautela. Mata a teammate pra pegar um ponto. Caraca, não vai matar, hein? Mano, perigoso. Perigoso isso aqui, cara. Quase que eu faleci. Vou segurar mais ainda. Porque eu quero pegar um streakzinho nesses malucos. Perdendo C, mano. Como assim? Eu, hein? Que brisa, velho. Bora dar uma avançadinha aqui de leves. Eu não sei se aquilo era um cara. Eu espero que não seja. Vem aqui, seu safadinho. Nossa, tô com... Nossa, eu tô cercado aqui, velho. Puta, tirou meu corpo morto? Que cagão, velho. Eu nem sei se foi isso mesmo. Ou se ele só deu um tiro muito errado. Tomei um jumpshot e... Quero nem ver, não. Quero nem ver, não. Porra, tava quase pegando um streakzinho de novo. Tô messo pra perder streak nesse jogo. E aí? E aí? E aí? Vem aqui, cagão. Mess... Errei, mano. Errei feio. E eu vou subir aqui mesmo, ó. E não tinha ninguém pra me matar. Ihihihi. São umas balinhas violentas agora, hein? Mentira! Ô, meu ovo, mano. Meu ovo. Não consegui nenhum streak, cara. Pelo menos peguei um clipezinho violento ali no começo, né? Porque... De resto, velho. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Por que que eu spawnei no meio do mapa? Eu não faço a menor ideia. Porra, é essa, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tudo que eu queria era um clipe. Sabe que eu consegui? Nada. Consegui zero clipe. Uh! Noscopezinho bonito, hein? Quando eu dei um... Hitmarkzão fudido no outro cara, que eu nem vi. Vem aqui, cagão. É, tá escondido, é? Toma. Então toma, esconde mais. Mentira. 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 Vem aqui. Me he 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 he. Uh! É. Não saiu o streak, mas... Foi daorinha essa partida, né? É... Mal ou menos, né? Mal ou menos, né? É isso aí, galera. É nóis. Valeu. Falou e fui, mano. Tchau. 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 Obrigado.